Olá tudo bem meu nome é Gilberto e o tema desse vídeo é hoje vou fazer um vídeo um pouquinho diferente trata-se do vazamento e dos entupimentos nos aspersores aqui eu não vedei não coloquei nenhum suporte para poder segurar a mangueira porque o interessante é justamente isso quando a pressão fica mais alta ela desemenda aqui indica que eu preciso arrumar para lá na frente onde estão os aspersores aí vou conectar novamente aqui e daqui a pouquinho nós vamos ver lá na frente como é que resolve o problema dos aspersores entupidos o ideal é que todos os aspersores estejam funcionando dessa forma mas alguns simplesmente não funcionam vou tirar aqui para mostrar como é que faz a água está saindo ali olha vou utilizar esse arame para limpar esse aspersor eu vou aproveitar aqui a folhinha para segurar o arame então você tira essa parte das pessoas pode segurar dessa forma aqui para ele não sair você vai fazer o seguinte olha na parte contrária para enfiar esse arame mas é tranquilo mas não para por aí você vai inverte ele aqui nessa posição para verificar se a limpeza foi boa quando ele dá essa vazão é porque a limpeza foi legal agora é só você retornar o aspersor e ele vai voltar a funcionar corretamente para minha surpresa na hora que estava terminando aí a de consertar os aspersores encontrei essa abóbora bota meu pé aqui para ter uma noção aí do tamanho da abóbora né valeu claro depois de fazer a limpeza dos bicos aí a gente fica molhado também faz parte está um pouco frio aqui no caparaó mas sabemos que é assim mesmo faz parte do processo né valeu inscreva se você ainda não é inscrito deixe seus comentários se gostou do vídeo vídeo deixe seu like compartilhe o vídeo e aprenda pratique evolua um forte abraço